A Prefeitura anunciou hoje a programação do Réveillon de Salvador. Vão ser oito dias de festa com atrações na Feira de São Joaquim, na Barra e na Praça Cairu no Comércio. A virada do ano vai ser comandada por Ivete Sangalo. Pelo segundo ano, a Praça Cairu na Cidade Baixa vai ser o palco da festa da virada do ano. Mas desta vez, as comemorações vão durar oito dias. As novidades foram anunciadas pelo prefeito de Salvador e pelo secretário de Cultura, Guilherme Belintani. A expectativa é reunir mais gente do que no Réveillon do Rio de Janeiro. Quero fazer com que Salvador seja o primeiro destino do Brasil no Réveillon, ganhando até para o Rio de Janeiro. Claro que um dia só, que é o dia da virada, não dá para a gente concentrar na Praça Cairu mais gente do que se reúne na Praia de Copacabana. Porém, se você somar a quantidade de pessoas que nós vamos ter todos os dias participando do Réveillon, eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos reunir mais gente do que o Rio de Janeiro. A abertura da festa vai ser no dia 28 de dezembro, na Feira de São Joaquim, com exposição de artesanato, antiguidades, além de gastronomia, em uma edição especial da Feira da Cidade, com os shows de Otto e Baiana System. A partir do dia 29 até 1º de janeiro, as comemorações vão ser na Praça Cairu, aqui na Cidade Baixa, onde serão montados dois palcos. As atrações são de diversos estilos musicais. No dia 29, se apresentam Carninhos Brau, Saulo Fernandes, Jorge e Matheus e o DJ Bob Sinclair. No dia 30, a festa fica por conta de Cláudia Leite, Wesley Safadão, Tiaguinho e Harmonia do Samba. No dia 31, a celebração começa com o show de Vanessa da Mata. Logo depois, tem Pissirico e Vete Sangalo, que sobe ao palco para a festa da Virada do Ano. E ainda, Aviões do Forró e Pablo. No dia 1º de janeiro, como já é tradição, Daniela Mercury e convidados encerram os festejos na Praça Cairu. E a partir do dia 2 até 4 de janeiro, a Barra vai receber o Festival de Jazz, além de apresentações de teatro, dança e circo. A Praça Cairu respondeu muito bem ao Réveillon 2014 e se tornou um lugar, em um ano apenas, absolutamente consolidado para grandes eventos. O que a gente faz agora é acrescentar à programação da Praça Cairu, uma programação também no Farol da Barra, com o Festival de Jazz e de Música Instrumental e com a abertura inusitada dentro da Feira de São Joaquim. Eu diria que é o primeiro evento dessa dimensão, talvez, que a gente possa abrir dentro de uma feira. A gente traz justamente o que é a cara de Salvador. Ainda na coletiva, o prefeito garantiu que a queima de fogos vai acontecer em diversos pontos da cidade. E também foi apresentada a campanha nacional de promoção turística de Salvador. Vem ouvir os sons, provar os senhores e sentir os cheiros dessa cidade surpreendentemente diferente.